Bom, é ótimo ter internet, porque antes da internet a gente tinha só os meios impressos, os meios... a comunicação mainstream, né? E essa comunicação principal só chama homens. Você vê os colunistas, os grandes colunistas de jornais, são quase todos homens. Ou se não, são mulheres que falam exatamente o que eles querem que falem. Eles seguem... todos os colunistas de jornais, por incrível que pareça, seguem exatamente a linha editorial do dono do jornal. E na internet não tem isso, não tem dono. Então, eu tenho o meu espaço, vai ter uma menina de 13 anos que vai conquistar o seu espaço, vai ter uma menina lésbica, vai ter uma menina negra, e toda essa gente vai ter voz que elas não tinham antes. Se vai ter muitos seguidores, muito público, a gente não sabe. Tem que insistir, eu acho que tem que talvez se juntar com outras pessoas, com visões comuns. Tem que ser casca grossa, não pode se deixar bater pelos comentários, pelos trolls. E seguir em frente, que o público vem, tem espaço para todo mundo. E isso que é importante na internet. Antes a gente não tinha esse espaço, agora a gente tem. Então, tem que usar da melhor maneira possível para trazer justiça social nesse mundo, para melhorar o mundo. E a gente é metade da população, então a gente tem o dever e o direito de mudar o mundo para um mundo que realmente seja bom para todo mundo.